Olá, até o dia 25 de setembro, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vai selecionar projetos relacionados à formação inicial de professores. Vão ser concedidas 72 mil bolsas. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Helder Silveira, Coordenador-Geral de Programas de Valorização do Magistério da CAPES. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, como é que funciona esse programa de bolsas? O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, é uma iniciativa do Ministério da Educação, coordenado pela CAPES e atua prioritariamente na concessão de bolsas para alunos dos cursos de licenciatura, desenvolverem atividades em escolas públicas da rede estadual ou municipal de todo o país. Então, o público-alvo são estudantes de cursos que têm licenciatura? Exatamente. Todas as licenciaturas do país são convidadas a participar do PIBID. Então, é matemática, português, inglês? Matemática, português, física, química, música, em todas as áreas. A problemática da formação de professores hoje, ela é geral. As universidades, institutos federais, faculdades isoladas no Brasil como um todo, têm cursos de licenciatura e que muitas vezes não são pautados na prática, no dia a dia da escola. O PIBID vem como um auxílio a esses cursos de licenciatura para que os alunos da licenciatura, junto aos professores formadores, que são os professores universitários, possam ir à escola, enriquecer o seu processo formativo, junto também dos professores da educação básica, que, em parceria, vão olhar aquela realidade escolar, aquela unidade escolar, e, a partir da leitura desta realidade, elaborar projetos de intervenção, de conhecimento daquela realidade, para que, de algum modo, isso possa servir como elementos para a formação deste profissional que atuará na docência futuramente. E por que o foco na educação básica? Ah, importantíssima a educação básica. Se nós olharmos hoje no Brasil, desde a educação infantil até a pós-graduação, um dos grandes problemas que nós temos no processo educativo está na educação básica. Escolas muito frágeis, uma cultura que se instalou de desvalorização da escola pública, do próprio exercício da docência. Então, qualquer política educacional, seja ela para a educação básica, para a pós-graduação, precisa começar olhando a educação básica. Porque é a base, né? Porque é a base, é o que dá sustentabilidade, sustentação aos processos educacionais no país e qualquer desenvolvimento social, econômico, político que o Brasil ensejar aqui nos próximos anos, neste ano e nos próximos anos, obrigatoriamente passa pela educação básica. A gente pode até pensar nos países desenvolvidos. Qualquer país desenvolvido ou em processo de desenvolvimento, se quer crescer, se quer se desenvolver realmente, tem que investir na formação cidadã das pessoas que estão na sua educação alimentar, na educação primária, na sua educação básica. Aqui no Brasil, a educação básica precisa fazer foco para o processo de mudança e de melhoramento das políticas públicas e do próprio desenvolvimento do país. Agora, que tipo de projeto tem sido desenvolvido aí nesse programa de vocês? O PIBID, ele se iniciou efetivamente, ele é de uma portaria do ano de 2007, ele se inicia efetivamente em 2009, com adesão de várias universidades federais pelo país, principalmente nas áreas de física, química, biologia e matemática. Que são áreas carentes na educação básica, quase você não tem professor nessas disciplinas. Existe uma carência profunda de professores nessas quatro áreas e em todas as outras áreas. A gente entendeu a partir de 2009 que a riqueza dos projetos desenvolvidos, como implementação de laboratórios nas escolas públicas de educação básica, enriquecimento de atividades lúdicas, de atividades pedagógicas, com implementação de atividades lúdicas, de experimentos, de visitas em trabalhos de campo que os alunos fazem, os alunos das licenciaturas fazem com alunos de educação básica, tem sido extremamente vantajoso e importante para a formação de professores. Uma vez observado isso, a CAPES também investiu para que todas as outras áreas, a pedagogia, a filosofia, a música e todas as outras áreas, também pudessem participar deste programa. É um dos programas, Carla, unânime em termos de reconhecimento e de impacto para a melhoria dos cursos de licenciatura. E quando eu digo unânime, unânime na CAPES, unânime no Ministério da Educação, no Unânime no Conselho Nacional de Educação, na UNDIME, que é a União dos Dirigentes de Secretarias Municipais de Educação, na CONCED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, existe um reconhecimento dos impactos positivos que este programa tem causado. Impactos em diferentes linhas, em diferentes espaços, tanto para os currículos de formação de professores, que têm se pautado a partir de uma experiência prática, da inserção desse aluno no contexto, na realidade da própria escola, e também dentro da própria escola, que se reveste, pela entrada dos alunos, se reveste de uma nova perspectiva. Eu sempre digo que é uma nova perspectiva cultural para a escola. Precisamos relativizar as críticas que fazemos à escola pública. A escola pública é, sim, um lugar de formação de pessoas, de formação de uma cidadania. E o PIBID tem contribuído, tem colaborado, para reforçar e para intensificar ou enriquecer o trabalho pedagógico que as escolas públicas vêm desenvolvendo no país. Porque a ideia é trabalhar o professor antes mesmo dele se formar e de entrar para a sala de aula, não é isso? Ele vai conviver com a realidade da escola antes de ter o diploma. Exatamente. Nós até poderíamos comparar com o modelo de formação na área de saúde. Por exemplo, o médico. Hoje, o médico, um aluno que vai fazer um curso de medicina, desde o primeiro dia da sua formação, ele vai para o hospital, ele vai para a comunidade, ele vai entender o contexto do seu trabalho, do seu exercício. É assim também o PIBID. O aluno, desde o começo da sua formação, ele é incentivado a ir para a escola e entender a escola como um lugar possível de ação do seu trabalho, do seu exercício. E isso é feito em parceria com o professor que já está lá, que é aquele que entende da realidade da escola no dia a dia. É aquele que entende da problemática da escola no dia a dia. Então, por exemplo, o ensino de um determinado conteúdo na matemática, o ensino de um determinado conteúdo na química, na física, na história, ele não é só a recitação de um determinado livro didático, que é oferecido também pelo Ministério da Educação, importante o programa que o Ministério tem. Porém, ele precisa de mais, ele precisa de um professor preparado, que saiba lidar com aquele conteúdo, que saiba lidar com aquela problemática, que saiba perceber as dificuldades de aprendizagem dos alunos e também as possibilidades metodológicas nas muitas áreas do conhecimento. E o PIBID, quando ele possibilita que um professor de educação básica, um professor da universidade e o aluno da licenciatura dialoguem em torno desta mesma problemática, que é a formação cidadã e o ensino dos conteúdos escolares, não há como não dar certo, não há como não ter sucesso. E o sucesso do programa está justamente no diálogo dos seus membros, no diálogo dos seus atores, os professores da educação básica, os professores universitários e os alunos dos cursos de licenciatura. E qual é o impacto disso para o aluno da escola e também para a escola que recebe esse bolsista? Sim, o aluno da escola, ele tem se motivado, inclusive, para a carreira da docência. E é uma das etapas que nós priorizamos e que nós valorizamos bastante. Todos os projetos que são desenvolvidos pelo PIBID, pelos alunos da licenciatura, visam e envolver e envolvem, buscam envolver os alunos das escolas de educação básica. Há relatos de vários alunos dessas escolas se interessarem por cursos de formação de professores, de licenciatura, a partir deste trabalho que é desenvolvido lá nas suas escolas. Então, por exemplo, uma feira de ciências que é criada, constituída em uma escola pública, por alunos do PIBID, e isso envolvendo alunos da educação básica. Esses alunos se sentem mais motivados, mais interessados pelo conhecimento nas áreas científicas, em todas as áreas, de uma forma geral. E muitas vezes também se sentem atraídos para a docência, para os cursos de licenciatura, que são cursos que precisam ser... que existe uma evasão muito grande desses cursos, e que precisam, de algum modo, atrair novos atores, atrair novas pessoas que queiram ser professores no Brasil. E nós não teremos nenhuma política pública no Brasil que dê certo se essa política pública não valorizar a docência, não valorizar o professor, não colocar o professor como centro da política pública. E nesse sentido, atrair jovens para a carreira da docência, e ainda possibilitar que esse jovem desenvolva trabalhos nessa escola, tenha possibilidade de participar de congressos, de eventos acadêmicos, científicos, discutindo a escola de educação básica, tem sido um ganho essencial para a valorização do magistério, para a melhoria dos cursos de licenciatura e da própria educação básica nas escolas públicas. Vocês estudam ampliar o número de bolsas, ou então até levar para o ensino médio, enfim. O que a experiência tem mostrado? O que vocês estão prevendo aí para o futuro? Sim. O PIBID é toda educação básica, incluindo desde as séries iniciais, a alfabetização, as séries iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, e também o ensino tecnológico, que recebe alunos dos cursos de licenciatura. Então, toda educação básica tem alunos do PIBID. Nesse sentido, o PIBID começou em 2009 com 3 mil alunos e 3 mil pessoas participantes do programa. Hoje, ele alcançou, pelo sucesso do programa 2009 a 2013, alcançou 49.321 bolsistas entre professores de educação básica, professores universitários e mais de 40 mil alunos dos cursos de licenciatura. Esse edital que foi lançado e que está no site da CAPES é um edital que visa alcançar o número de 72 mil concessões e também mais um outro edital que vai ser lançado nos próximos dias para os cursos de licenciatura intercultural indígena e licenciatura do campo, pensando nas escolas indígenas, pensando nas escolas do campo, atendendo a esse grupo das escolas indígenas e do campo, que serão mais 3 mil bolsas voltadas para as licenciaturas. Ou seja, nós teremos para o próximo ano 75 mil bolsistas pensando e atuando nas escolas de educação básica. A meta do Ministério da Educação para os próximos anos, para 2014, e também início de 2015, é alcançarmos 100 mil bolsistas de iniciação à docência, de supervisores, que são os professores de educação básica, e de professores das universidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Uma das novidades deste edital, diferente dos outros, é que nós atenderemos também alunos que são beneficiados pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, que nós estamos chamando de PIBID ProUni, que é o mesmo modelo do PIBID, é o mesmo desenho. Mas pensando em universidades, em instituições de ensino superior, privadas, que têm alunos de ProUni, nós queremos olhar para esse aluno de ProUni. Nós queremos que esse aluno de ProUni também se envolva no programa para que haja uma melhoria também na sua formação e nos cursos de licenciatura que são praticados nessas instituições. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. É um prazer. Outras informações na página da CAPES. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.